É isso, a gente quer trazer mais ou menos um panorama geral do que a gente está falando para vocês poderem entender um pouco, nosso estudo e nossa aplicação está se baseando um pouco no que a ApriWrite apresentou um tempo atrás na Black Hat e contextualizando um pouco o cenário da cibersegurança, antigamente, não sei se vocês se recordam, porque quem já está trabalhando há bastante tempo, antigamente a área de segurança era uma área toda unida, no caso, só tinha uma pessoa, duas, para fazer a segurança da empresa, então era um cara multitarefa, geralmente era alguém da TI que virava para a segurança, depois foi evoluindo e começaram a dividir a segurança, tinha um pessoal que cuidava mais da segurança de infra, foi o pessoal que cuidava da área de segurança de aplicação, mas era muito tímido esse movimento ainda, então você, a primeira modificação que teve de significância foi quando criaram dois times, que eram o time dos atacantes e o time dos defensores, isso vem até de um padrão militar, que você tinha o time que atacava e o time que defendia, então, e foram criados esses conceitos de Red Team e Blue Team nesse tempo, né? E só que esse modelo, ele ficou até um tempo atrás, sendo bem efetivo, só que hoje em dia, né? Eles não conseguem atender plenamente quando a gente fala de segurança de aplicações, né? Olhando para a parte de arquitetura, para a parte de revisão de segurança, né? Então, a partir dessa necessidade foi se dividindo mais ainda, e criado mais um time, que é o Yellow Team, né? Então, hoje a gente tem o Red, o Blue e o Yellow, cada um com as suas especificidades, né? Atuando nas suas caixinhas, o time do Yellow Team seria o time dos builders, né? Que a gente chama hoje, que é o pessoal que cuida da parte de arquitetura, são os engenheiros de segurança, são os codificadores, né? São as pessoas que desenvolvem de fato e entendem nessa parte de desenvolvimento de código, né? A gente tem os breakers, que são as pessoas do Red Team, são pessoas que foram contratadas, né? Pela empresa para serem os hackers éticos, né? Fazerem operações de hacking ético e encontrar as falas de segurança mais com a visão de um hacker da vida real, né? Eles simulam situações reais, né? E o Blue Team é o time dos defensores, dos defenders, né? Da organização que eles vão, de certa forma, estar ali monitorando, implementando os controles de segurança, criando aqueles guardrails para a gente poder estar seguro dentro da nossa operação do dia a dia e estar utilizando da melhor forma possível o nosso recurso, né? Não colocando a empresa em risco, né? E o White Team, né? Que é o time que faz toda a parte de governança, as normativas, aquelas partes de risco, né? Então, dando esse breve contexto aí, né? Vocês já meio que conseguiram entender que hoje a gente tem várias outras camadas, várias outras divisões na área de segurança para a gente poder prover um serviço de qualidade, né? Bem focado em cada um na sua área de especificidade, né? Depois disso, a gente começou a ver que os times precisavam interagir cada vez mais, né? Os times eram muito baseados em silos, né? Então, cada um tinha o seu time, cada um cuidava do seu quadrado, cada um resolvia o seu problema, mas eles não se falavam entre si, né? E aí veio essa proposta de a gente fazer essa interação de times, né? E foram criados esses times chamados Blue Team, Purple Team. Na verdade, não são times, né? São estados, né? Que acontecem para que a gente troque informações, para a gente interagir mais entre o outro. Então, a gente quando fala, ah, estamos numa operação de Purple Team, quer dizer que a gente está interagindo o Blue Team com o Red Team para poder fazer um ganho de maturidade com os insights de um de outro. Quando a gente fala de um loja de team, é a mesma coisa, é uma interação entre o Red Team com o Yellow Team, para apresar muito a visão de como é que eu vou passar o meu insight de atacante para o Yellow Team, como é que o Yellow Team vai conseguir conscientizar os desenvolvedores, né? Nessa matéria de... De ele estar com esse mindset de ameaças bem focado ali no dia a dia, quando ele está desenvolvendo uma aplicação, o que ele pode tirar de proveito disso, entendeu? Então, quando tem essa junção, você tem esses valores. É a mesma coisa também entre o Blue Team e o Yellow Team, onde eles pegam insights uns dos outros para poderem melhorar tanto a parte de infraestrutura e arquitetura da aplicação e da parte de monitoria, quais saídas do que vai acontecer ali no dia a dia também, na parte defensiva, né? Acho que tem uma referência boa que a gente vê da April, né? Que ela, quando ela fala assim que o Orange é the new purple, né? Que o Orange é o novo Purple aí. E a gente pega uma referência boa também do Hacker Num, que ele fala sobre as cores, né? A junção das cores primárias se tornando uma cor secundária. E é justamente isso, né? Então, a gente tem as primárias aí, que é o Yellow mais o Red, que vira o Orange, que é uma cor secundária. A mesma coisa do Purple Team, que antes era o secundário, que era o Blue mais o Red, e virou o Purple Team. E hoje a gente percebe que, se a gente conseguir levar mais do conhecimento de ataque dos Breakers para o mundo dos Builders, né? Que é o Yellow, essa junção do Orange, ela facilita muito a nossa estratégia para conseguir armar essa defesa que a gente tanto precisa nas organizações. Então, o que ela fala, né? A April referencia aí como o novo Purple, né? É justamente isso. A gente não pode mais só trabalhar a defesa, a gente tem que trabalhar a cabeça da construção. Então, é por isso essa jornada nossa aqui, com esses insights aí de artigos que foram tão bem escritos e que ainda é referência com essa tendência do InfoSec aí com a Warsview. Então, aqui a gente vai focar o conteúdo do nosso slide, realmente é esse, né? O da nossa apresentação é falar sobre o Orange Team, né? Como a gente consegue criar códigos mais seguros através da adoção da metodologia do Orange Team, né? Como a gente falou anteriormente, o Yellow Team são pessoas que constroem, elas projetam softwares, sistemas, integrações, né? que vão tornar o nosso negócio mais eficiente, né? A pessoa que desenvolve aplicativos, né? Engenheiro de software e arquitetos de software, eles estão muito dentro dessa área de Yellow Team, né? O interessante é que hoje, cada vez mais, a gente está precisando de pessoas que tenham o know-how do desenvolvimento, da engenharia de software, de arquitetura, dentro da área de segurança, que compõem, que vão compor essa parte do Yellow Team, né? O foco, geralmente, desse profissional é a área de requisito, de funcionalidade, né? Experiência de usuário, né? Desenvolvimento do back-end. E, através desses profissionais, a gente vai ter uma série de melhorias em automações, né? Que a gente vai tentar fazer essas automações na área de segurança, para avaliar os requisitos softwares, fazer os testes. E ter essa interação com o Red Team, ela vai trazer um ganho, naquele sentido que a gente falou antes, sobre a visão do atacante, né? Dani, como é que tem sido, assim, para você, hoje, essa experiência de estar já atuando, começando a implementar essa visão de Orange, assim, né? A gente está agora, né? Num processo de maturação, né, Cid? Então, essas ideias, essa estratégia nossa, a gente está fazendo experimentos. E a gente começou a desenvolver uma esteira com essa, com, nesse sentido, né? Dessa construção colaborativa, para dentro da segurança, recentemente. Então, hoje, a gente pode falar que a estratégia está muito bem direcionada, a gente está fazendo aí um bom asfalto, né? Uma boa pista, assim, para a gente conseguir decolar e, em breve, com isso tudo funcionando muito bem. A dimensão do que a gente quer ganhar com isso, né? O que a gente pretende chegar nessa construção do Orange é realmente ter a facilitação da segurança e não simplesmente ser o inimigo dos devs, né? Ou não entregar a experiência que o dev tanto quer. Trazer para junto, né? Do processo, né? A gente quer estar junto com eles, a gente quer estar com eles, assim como a gente tem a estrutura ali que é toda embasada para a construção de um código, né? A gente precisa ali das pessoas que codam, a gente precisa dos desenvolvedores, mas a gente também precisa do arquiteto, a gente também precisa do DBRE, do SRE, a gente quer ser um papel desse junto com eles para construir códigos mais seguros, né? E claro que a gente quer levar a ideia da mente do atacante, né? A gente quer fazer já algo que seja na ideia de construir para não ter que ajustar, né? A gente quer construir para não ter que depois chegar lá na frente e de repente ser pego aí numa automação com algumas vulnerabilidades que poderiam ter sido corrigidas antes. E dentro disso, a ideia está se fazendo como um piloto bem positivo, né? A gente está conseguindo levar todo o processo, a metodologia de uma forma aí não impositiva, né? Mas sim de uma forma colaborativa. E a experiência aí, acredito que até o final do quarto quarter que a gente tem vai ser super agradável. Para você inclusive, né? Que você está com a gente. Sim, sim, com certeza. Aí a gente chega aqui, né? Nos objetivos, né? Quais são os objetivos que a gente tem com isso, né? A gente falou até um pouco agora aqui, né? Você já explicou um pouco também, né? Do nosso caso de uso real, né? Mas a gente... A gente quer ensinar mesmo aos desenvolvedores a pensar como um cara que está atacando ali, né? Para ele saber como é que é o dia a dia e o que ele vai estar fazendo que vai estar gerando uma brecha de segurança, né? Tipo, tudo que ele está codificando pode virar um problema de segurança, um bug, né? Então, isso é bastante orientado com esse mindset que a gente vai passar dos breakers, né? Ou seja, essa interação do head team com os builders vai fazer com que você eleve esse mindset de atacante para os desenvolvedores, né? Criar essa política de cooperação mútua, né? Entre os times, como você falou, né? Trazer eles para junto da operação a gente entender... Quanto mais cedo, né? Entender mais o problema deles e estar junto ali desde a época de consecução do projeto até o final e a tendência com isso é que a gente... Do nosso lado, dos velhos teamers aqui que a gente encontre cada vez menos bugs, né? Com o passar do tempo, né? Cada vez menos bugs dos mesmos que aconteciam antes, né? Porque antigamente, como você tinha vários projetos desenvolvidos dentro do mesmo grupo, né? Acabam que os próprios problemas acabavam se replicando em outros produtos, né? São vícios, né? Até de desenvolvedores, às vezes, que têm uma forma de fazer aquilo de um jeito que leva ele a fazer aquela repetição de erros, né? E a gente fazendo essa conscientização desde cedo, né? Esse early tech, a gente já vai trazer, dentro desses objetivos, que isso se minimize e tem esse ganho de maturidade aí a longo prazo. É isso aí. A ideia dessa colaboração é realmente ter um early tech, né? E isso vem de muito recente aí, de uma experiência de um evento que eu estive agora em julho, lá fora, e aprendi sobre o early tech. Porque a gente tem muito aqui falando de SSL, né? Então, a gente... Security shift left, security shift left. O que é o security shift left, né? O quanto a gente precisa pensar para a esquerda e não pensar cedo, né? Na segurança. Então, é o mais cedo possível. Não é só para a esquerda. É o mais cedo possível, sim. E isso é a tendência do que a gente está trazendo aqui para vocês. O breaker mais o builder se unindo aí nessa junção de cores primárias e fazendo essa corrente do Orange para a organização como um todo, né? E não só para um espaço de devs, né? Não é só o dev que vai pensar aqui. A gente vai passar isso para todo mundo, né? Para a organização como um todo. Isso é o early tech. Principalmente para os tech leads, né? Para os POs, para os PMs também, né? Todos eles têm que estar envolvidos nesse processo. Que leve os... É todo mundo. São os heads, né? É o pessoal que tem que comprar isso. E a gente tem que, inclusive, instigar essas pessoas a fazer essa cooperação, até nas políticas, né? Quando a gente fala de políticas que a gente olha para a governança, a governança, que é a bolinha lá central do white team, ele precisa estar ali para nos servir, para ser uma referência dos nossos processos, né? A gente tem os objetivos e as regras muito claras ali e as pessoas que vão exercer aqueles papéis. E quando alguma coisa não está andando junto, né? Que a gente tem muita distância a respeito do que é executado e do que está ali declarado numa política, a gente percebe que precisa ser feito alguma mudança, né? A gente precisa... A gente começa a não ter tão claro, assim, as regras do que a gente está fazendo. Isso não é porque está imposto, a gente está impondo, a gente está fazendo uma caixinha quadrada. Muito pelo contrário. A política serve para nos ajudar a realmente tornar tudo isso muito mais fácil na sua utilização. E não é para a gente criar aqui, né? Um fundamento que pode ser sem muita perspectiva de construção. A gente está fazendo isso para criar realmente uma curva de aprendizado, de conscientização e de maturidade, né? Já foi o tempo que a segurança impõe as coisas, né? A gente não está impondo, mas a gente precisa ter um embasamento, um fundamento. Isso é o fundamento, né? A própria April fala de fundamentos, né? A gente só consegue traduzir o fundamento quando a gente tem as áreas todas integradas, né? O ITIN exerce muito esse padrão. E o C-Levels, ele consegue trazer para a gente muito dessas barreiras de objetivos, né? Por isso que é importante a presença deles nessa trajetória. E é muito importante eles conhecerem esses processos que acontecem, que é para uma visão global de empresa, porque está tratando de segurança. E hoje, segurança precisa ser first, né? Uma empresa precisa ser SEC first. Não tem mais como escapar disso. Hoje não tem espaço para você pensar depois, né? Não tem, não tem. Tem que estar, em príncipe, no teu processo de negócio, tem que ter uma aba de segurança lá muito clara, né? Exatamente. É isso aí. Os prejuízos vão se consolidar, a LGPD está aí, né? É isso aí. E a parte do dia a dia que está acontecendo, a de rensa ou de ensaias. Então, isso aí é uma matéria que tem que estar bem em voga mesmo, né? Olha que legal. A gente tem aí uma foto bem clara sobre isso, né? O quanto é difícil a gente entender que olhar para a segurança de forma tardiamente, né? Tardiamente olhar para a segurança, a gente tem aí um alto custo e um alto retrabalho. Automação é o caminho. A gente não faz um deve-se copy sem automação. A gente sabe disso. Dentro do livro ali do Blin Wilson, ele traz bem claro várias etapas ali do processo de desenvolver realmente um software com segurança. E como eu trato disso de uma forma automatizada, né? Então, o quanto antes a gente começar, a gente tem que fazer com que isso seja uma jornada assim que não dê um passo para trás. Então, precisa ter todas as automações, as esteiras. A gente precisa ter pipelines fortemente ali sem a possibilidade de executar um bypass, porque pode ser uma demanda urgente ou prioritária. A segurança também tem que ser urgente e prioritária, né? Então, não tem desculpa para não fazer alguma das tantas opções que a gente tem de automação. E a ideia é, sim, ter todos os degraus aí mapeados por segurança. Dependendo da trilha, dependendo do escopo do projeto, da demanda, a gente pode ter menos ou mais até do que está aí descrito. Mas a gente precisa ter alguns que são imprescindíveis. E é isso que a gente está trilhando até no nosso piloto aqui que eu falei inicialmente. A gente está fazendo exatamente esse caminho. A gente está olhando para os escopos, para o que a gente representa de mais risco para o projeto e tentando colocar as ferramentas que inicialmente a gente já tem dentro de casa e trazendo outras também de fora para pilotar e para sentir como é que a gente vai ter respostas a respeito disso. Aqui, basicamente, a gente tem o cenário, né? De que se eu não fizer nenhum desses degraus que estão aqui, eu vou lá em cima fazer um pen test, vou deixar tudo por conta do bug bounty ali, do cara que está me atacando para olhar as minhas vulnerabilidades, as minhas fragilidades, ou vou deixar tudo para fazer um preview lá no final, quando eu estiver fazendo o deploy já. O que vai acontecer, né? A gente já sabe, o custo é bem alto. Eu não tenho rastreadibilidade nenhuma disso, eu não automatizei nada, eu não consigo saber há quanto tempo isso já vem acontecendo. Para eu conseguir olhar para um falso positivo é muito mais difícil, porque a massa de informação já está muito misturada e eu não tenho como buscar em fonte anterior nenhuma. Então, a gente precisa pensar sempre com aquela cabeça. Qual é o momento correto para eu usar a segurança? Para eu tentar colocar a segurança ali num projeto, numa demanda, introduzir etapas que são preliminares e não ir para um cenário desse, não deixar todo o meu código para um pen test. Quanto mais cedo melhor, né? Quanto mais cedo começar melhor, né? Até antes do próprio projeto começar, né? As discussões de ambiente, de requisitos, né? Então, antes do projeto começar... A gente vai mostrar isso. E o pen test, ele precisa ser feito lá no mar aberto em produção, né? O sítio está aí para fazer isso. E isso é o breaker, né? E essa é a cabeça do breaker. Ele é analisar como o atacante vai desconstruir o seu código, né? Como é que ele vai achar ali as vulnerabilidades do seu código. Essa cabeça está certa, ela vai continuar existindo, mas eu não posso deixar todo o meu teste ali. Então, pode confiar só nisso, né? Não, não posso confiar só nisso. Cada etapa tem que existir a... Exatamente. E quanto mais automação, melhor. Então, a gente precisa ter em mente isso. Dói? Não dói? Não dói. Combinado não sai caro, né? Se combinar antes, né? Combinado não sai caro. A gente tem um time todo dedicado para isso, né? As grandes empresas hoje, as grandes companhias que trabalham, que desenvolvem tecnologia, como a ZUP, que tem aí constantes inovações. A gente tem uma área dedicada para fazer isso com os times, né? Os upsecs estão aqui. A gente está disponível. A gente quer trilhar isso com vocês. A gente tem toda a capacidade para ir lá e fazer isso nas esteiras de desenvolvimento. Conseguir rolautar para todos os ambientes, né? As automações, o SAST, o DAST, o IAC, o SCA, o Secret Scanning. Tudo que a gente precisa olhar para o código para antecipar eventos, a gente está aqui predisposto a fazer. E também outras etapazinhas antes, que também a gente gostaria muito de ser envolvido e a gente depende muito do negócio nos avisar disso, né? E aí já fica o recado. A gente está, sim, num processo de aculturamento e isso vai chegar, com certeza, até todos vocês. Então, a gente chegou agora aqui, depois disso. Foi uma parte bem legal essa que você trouxe aí para a gente. E tem que estar na consciência dos zonas dos projetos, que isso aí é parte intrínseca desse processo, a parte de segurança. Isso aí. E um desafio grande que a gente tem como Orange Team, de operação de Orange Team, é conscientizar as pessoas, os débitos das pessoas que são arquitetas em termos de segurança, como a gente falou antes. Cada vez mais é importante a gente ter essa conscientização desde antes de começar o projeto. Mostrar o benefício de uma exposição pode evoluir com uma ameaça de segurança, ou seja, às vezes alguma funcionalidade que você quer muito colocar pode se tornar uma brecha. Não só através do código, ou até mesmo com regra de negócio, entendeu? Às vezes você não está pensando naquilo, você quer muito proporcionar o user experience ali, mas às vezes aquilo faz gerar um... Tem que ver qual o trade-off disso, entendeu? Se dá para mitigar de outra forma, mas pensar muito nisso, a gente está aí para discutir isso com vocês. Tem esse pensamento crítico, né? A partir dos breakers, né? Com os insights que a gente vai trazer, isso é importante, né? Diminuir os bugs ao longo do processo de desenvolvimento é o objetivo final, né? Cada vez menos bugs, cada vez menos erros, né? Porque os processos vão sendo lapidados à medida que a gente vai executando, né? A gente vai meio que fazendo uma melhoria contínua nesse processo, né? Para trazer essa melhoria mesmo ao longo do tempo, né? Rapidez na resolução dos incidentes. De que forma, né? A gente... Quanto menos bugs, ou quanto mais você souber da segurança, mais você vai estar consciente do que você pode estar fazendo para ajudar no incidente, caso ele aconteça. Ah, isso aqui pode ser aquilo que eu tinha feito, ou aquilo que eu fiz. Então, isso aí já ajuda bastante, né? Estabelecer um workflow, né? Entre os times de cybersegurança, né? Para poder gerar uma arrastabilidade do ativo, né? Você saber exatamente que ponto, tá? O time do Blue tendo a monitoria completa, o time dos Builders com todos aqueles guardrains de arquitetura, como o que você pode fazer, né? E o Red fazendo toda a parte de teste, trazendo insights, fazendo simulações para melhorar a consciência das pessoas, né? Realizando os CTFs, participando de bug bounce, coisas assim. Isso tudo vai trazer insights para os times para poder alimentar todo o processo de melhoria, né? Engajamento da liderança dos projetos aí é fundamental a gente ter isso, senão a gente não consegue essa adesão, né? E principalmente a gente tem que ter bastante comunicação entre os times de engenharia para a gente poder atingir esses objetivos. São desafios que a gente identificou aqui como horas de time que a gente vai ser daqui para frente, né? Uma coisa que a gente fala, assim, a razão de bugs de segurança nos softwares não só porque os programadores de devs são mal intencionados, mas é a falta de consumização de segurança. Às vezes ele não sabe que aquela forma de ele estar fazendo o código vai causar um problema, né? Então, o objetivo maior do time é realmente a concentração dos times, né? Para que isso possa originar um... objetivar em uma redução de códigos, códigos mais limpos e mais bem construídos, né? E os benefícios? O que a gente pode colher desse benefício de implementar um orange team na empresa, né? Bom, aqui a gente já executa um programa chamado Security Champions, né? Que são treinamentos para os nossos desenvolvedores, né? São formados Champions todos os meses, né? Trazendo com esse conhecimento de Security Champions conhecimentos fundamentais sobre segurança, sobre desenvolvimento seguro. A gente também realiza aqui CTFs na ZUP durante o ano, são dois CTFs que a gente realiza, que é justamente para o desenvolvedor conseguir botar a mão na massa e explorar a falha, né? Ele vê, de fato, ali em tempo real e na prática, né? Ver a falha acontecendo, explorar a falha e entender como é que ela funciona. Isso é bem bacana. A gente tem um programa de bug bounty interno, tá? Que a gente tem tipo uma espécie de ranking onde as pessoas são guardiões em tempo integral. Elas são pessoas que são desenvolvedores que vão ficar buscando falhas nos softwares internamente já e reportando para os times. Então, isso faz com que eles fiquem com a antena mais ligada para poder estar sempre atentos, né? De fato, para buscar as falhas, né? Outro benefício, ele vai aprender como o Ethical Hacker, né, pensa, né? Como é que ele vai explorar uma falha? O que ele espera conseguir daquela falha? Qual o impacto que aquela falha gera se ela for concretizada, aquela ameaça, né? E, por final, vai ter um código limpo, né? Com menos defeitos e vulnerabilidades, né? A gente fala que os desenvolvedores, eles não conseguem responder mais positivamente a uma lista de vulnerabilidades. Eles preferem muito mais aprender a pensar como um invasor para poder resolver os problemas, né? A curiosidade do desenvolvedor, ela é muito nesse sentido, né? É isso que a gente vem buscando, né? Quando a gente propõe os treinamentos de SecChamps, quando a gente faz os CTF, né? Tudo para poder gerar essa prática, né? Para poder não ficar tão maçante e ser mais ativo e mais dinâmico ao aprendizado do desenvolvedor, né? É, vamos falar da cadeia, né? É claro que a gente tem todo um ecossistema em volta dessa cadeia do Orange Team, mas a gente queria muito trazer para vocês aí um pouco dessa integração e de como a gente está tentando fazer isso funcionar aqui dentro da ZUP, tá? A gente sabe que, claro, tudo que a gente já falou aqui, até agora, ela vira embasamento para essa construção. Então, quando a gente fala de cultura Early Sec, é imprescindível a gente olhar para a cultura Early Sec para que tudo isso daqui consiga ter um propósito. As lideranças engajadas, né? Como o Cid acabou de falar ali, é extremamente fundamental, é parte do fundamento do Orange Team a gente ter lideranças ali engajadas e participativas, colaborando também, até para a parte de baixa de Secret Champions, a gente também precisa de Secret Champions que sejam tech leads, que sejam arquitetos, que sejam heads, né? A gente precisa de pessoas engajadas também dentro dos programas que a gente tem para conhecer, para saber como multiplicar o conhecimento, para saber as trilhas que os devs precisam ter como prioridade dentro desse novo Mindset Orange aqui. E é isso. Tudo isso vai gerar o quê? Pessoas treinadas e comunicadas. A comunicação é imprescindível porque quanto mais comunicação, mais cedo acontece a segurança. E isso é o que eu digo ali, né? Enquanto existe esse ecossistema de necessidades e desenho de uma solução, a gente não tem construção de código. A gente tem ainda ali brainstorms, abstrações, né? A gente tem ideação. Projetos que estão se configurando em planos para criar um produto, né? A partir de uma necessidade. Puts, eu preciso ir lá e lançar isso no mercado porque isso é atrativo, porque isso eu tenho demanda, eu tenho público e eu preciso transformar isso em tecnologia. A segurança tem que estar nesse momento. A segurança tem que fazer parte dessa construção, do desenho dessa construção. porque só quem pensa em segurança consegue ajudar as pessoas, os arquitetos, a selecionar as melhores tecnologias, o que há de melhor em relação à disposição do mundo, né? O que está em volta em relação a atacantes, a tendências. Como é que eu coloco isso no ar? Qual é a melhor forma? O que eu tenho de mais inovador agora para garantir a segurança de um produto como esse, tá? Então, inovações, né? O que existe de tendências e inovações quando a gente fala de app, um app mobile, né? Como é que eu consigo colocar a segurança nisso? Quem sabe disso são essas pessoas que se especializam em segurança. São esse conjunto de ações que estão dentro de todos esses papéis que a gente acabou de passar para você. E o que é muito importante é trazer o Devex, né? A gente precisa pensar na experiência que o Devex vai ter, porque a ideia não é a gente blocar, não é a gente colocar ali uma porteira, um gate, e não facilitar o produto para o mar aberto. A gente quer ser o facilitador, sim. A gente trabalha de uma forma agile, assim como todo mundo trabalha hoje no mundo. E a gente consegue ter, a gente é capacitado para fazer esse mesmo tipo de ação. e a gente consegue construir com vocês a segurança. E esse time está aqui armado e capacitado para fazer isso. Então, o que a gente quer fazer, né? Em todos esses pipelines aí de desenvolvimento, é realmente um desenvolvimento seguro. É ter a oportunidade de trabalhar um desenvolvimento seguro com vocês. E todos os mecanismos que a gente está vendo nessa cadeia, que envolve aí, né? Uma pegada muito forte ali de builders, né? Porque a gente tem ali um roteiro que segue o código, que eu tenho comites, eu tenho ambientes, eu tenho um deploy para a produção. Em cada uma dessas etapas, tem um pedacinho da segurança sendo ali também entregue. Esse resultado dessa entrega, ela vai ser medida no produto final. Quando a gente tiver ali, menos dos bugs comuns que o Cid disse, né? Quando ele conseguir encontrar menos do que ele sempre está acostumado a ver, significa que a gente fez uma boa entrega num código mais seguro e que a gente conseguiu entregar ali um pouco de valor junto com o negócio, junto com aquele produto. Esse valor é o que a gente tanto espera. Esse é o valor do reconhecimento do trabalho, da segurança da aplicação, de administrar esse círculo laranja aí com o apoio dos breakers ali para que a gente não ache mais dos mesmos, né? A gente ache coisas novas, né? A gente está aqui para resolver problemas novos, né? E não os mesmos. Os mesmos a gente tem que eliminar com a ajuda de vocês, claro, com a cultura Early Sec. Claro que tem, assim, monitoramento, a gente tem logs, a gente tem automação, resposta incidente, threat intelligence, tudo isso faz parte, gente, dessa cadeia toda. Eu não sou nada sem o Cid, sem o Jarcy, sem o Diego, sem a esfera de SecGov, que trabalha ali para a gente ter esse círculo de segurança. Toda a unidade, né, de segurança, ela precisa contar com essa união, com esse trabalho colaborativo. Isso é o fundamento que a gente precisa ter. E todas essas ações, elas têm que estar apoiadas sob essas lideranças engajadas aí, que falem um vocabulário comum. A gente precisa falar o mesmo vocabulário, desde o início, tá? Para a gente conseguir ter essa disseminação, essa cultura engajada, assim, o ecossistema todo tem que funcionar. Então, o recado aqui é esse, não existe mágica, né? Existe esforço, existe pessoas capacitadas, existe times que aceitam o desafio de passar isso com a gente e a construção vai tendo a sua escala de reconhecimento. Esse é o ciclo na prática, né? Então, é uma, acredito que seja uma figura muito conhecida de todo mundo. A gente fala aí do DevOps com a corrente de Sec ao redor, né? Dizendo que assim, da mensagem que a gente leu antes, o ecossistema não começa aí, né? A gente tem um ecossistema todo ali margeando isso tudo, esse cenário, mas o plano, quando a gente começa no Dev ali, o plano já diz um pouco disso, né? O Secure Champions, ele vem sempre em primeiro lugar. Então, até me esqueci de falar assim da minha colinha do número de Secure Champions, tá, gente? Então, assim, programa Secure Champions, voltando aqui, programa Secure Champions, olha que legal. A gente tem hoje um programa Secure Champions, a gente tem essa disseminação da cultura através dos treinamentos para devs, a gente tem várias trilhas já e para o ano que vem a gente vai ter uma renovada nessas trilhas, a gente está recriando aí o programa, né? Lançando uma nova versão do programa e vai ficar bem legal, vai ficar melhor do que já é. E hoje a gente tem 249 alunos e 42 alunos certificados, tá? Os certificados é que passaram por todas as trilhas e foram aprovados e ganharam a certificação ali que a gente dá uma BED digital ali para o aluno que fica dentro do GitHub, ok? Para o ano que vem a gente vai ter uma proposta nova até para essa BED digital. Mas vamos voltar aqui para o que é importante nessa unidade do ecossistema. O Secure Champions, ele faz parte do plano, né? Ele é uma parte do plano nosso do código. Então, o plano do código ele já tem naquela coisa de que eu vou começar um desenvolvimento quando eu tenho a quebra de requisitos transformando isso já nas minhas tarefas e eu vou ali fazer o meu código, criar o meu código e fazer tudo que eu, como deve, preciso construir. Um código unitário, vou passar ali por QA, vou fazer um committer, eu vou fazer um build, vou fazer um deploy para um ambiente stage, vou mandar ver ali no meu código. E a segurança? A segurança tem que estar no pipeline, tem que fazer com que o dev não se preocupe com, ah, eu tenho que implementar uma ferramenta para eu conseguir testar a segurança. Não, a gente tem um time que vai lá e implementa na esteira e isso vai acontecer. Vai andar junto com o processo deles, né? Que vai andar junto, exatamente, que vai andar junto. Não tem esforço. a gente vai ter sim uma leitura de um relatório, um entendimento inicial para um aculturamento e para uma disseminação até a gente conseguir ter um código mais maduro. Um código que nunca passou por nenhuma dessas ferramentas, que nunca passou por um SAST, um DAST, geralmente apresenta aí um relatório muito grande, extenso até, para a gente conseguir trabalhar ali todas as, os isos, isos e noranixos, né? ou vulnerabilidades, falsos positivos ou não. E aí a gente tem toda essa cadeia. Isso é uma dimensão de execução, né? Então, aquela ali, a gente estava no slide anterior, a gente estava numa dimensão de processo, de olhar e ver como entende, como se entendem as camadas, como a gente consegue ter a rastreadibilidade entre um time e outro, por exemplo, dos builders e dos breakers, mas aqui a gente está falando do fluxo contínuo, a gente está falando do delivery, né? Do contínuos, do ciclo contínuo de desenvolvimento com a segurança, um ciclo de desenvolvimento seguro, um lifecycle seguro, com segurança em DevSecOps. De novo, SAST, a gente tem uma análise de APIs, a gente tem DAST, tem um ethical hacking aqui, a gente tem partes aqui que já vão ser pen-testes em mar aberto, eu já estou ali num mundo que eu já tenho um horizonte que o CID vai comprovar ali se ele vai achar mais dos mesmos ou se ele vai achar outros resultados, né? Vamos errar onde nunca erramos, né? Já não te achamos mais, né? Vamos fazer coisas novas ali. Bug Bounty também, é o mar aberto ali do Bug Bounty, a gente vai... aqui a proposta do Bug Bounty é realmente trazer o conhecimento para dentro, é abrir a fronteira aí da nossa empresa e deixar os atacantes externos ali nos ensinarem o que eles estão fazendo ali que a gente ainda não sabe e aprender com eles. É melhor a gente ter esse conhecimento retido do que eles passarem isso para o mercado. A gente quer... São mais olhos olhando, né? Exatamente, mais olhos olhando, mais formas de fazer e mais... E forma extra também, né? Não só do... De forma ética, exatamente, né? E a engenharia social, né, Cid? Que isso também é parte importantíssima da sua trajetória, que é toda aquela composição de phishing e mais coisas... E uma ação de gastos, né, também. Exatamente. E a parte do Tret Intel, que a gente tem ali do Blutin, as respostas de incidentes, a Infrastructure Protection, que são os guardrails, são tudo que a gente precisa realmente para, né, conseguir ali amparar bem todos os lançamentos de produtos que a gente tem, lançamentos, manutenção, sustentação... É uma proposta 360, né, de avaliação da... 360. E tudo muito bem encadeado, né? Quando a gente fala assim, a gente também olha para um ciclo PDCA. Percebam que isso também é um grande PDCA, né? A gente aprende com ele a todo momento. Então, se algo passou, ela automaticamente vai vir, porque em algum cenário ou outro, ela vai ser evidenciada. E aí ela volta e a gente começa tudo de novo, quebrar a história e criar ali atividades e construir e de novo analisar e de novo maturar e assim vai. E isso é um ciclo infinito até que a gente consiga ter um patamar ali que a gente ancore, né, num razoável, que pode ser até ali passando de uma classificação um pouco menos, né, uma lupa muito baixa, mas que a gente até aceita um pouco, né, de riscos mais baixos ou médios, depende da situação do código, isso a gente pode considerar. Mas isso é uma outra história, não é... Isso. Não é para agora. Vamos falar só um pouquinho do foco do Orange Team em relação à gestão de vulnerabilidade também. Dá um... Vou passar aqui para a gente poder só trazer essa visão aqui que já está quase terminando. Quase terminando. Olha lá. Isso é importante porque a gente está armando também aí essa... O Orange Team com um repositório único compartilhado. Então, tudo que chega para a gente dentro aqui dessa construção de builders mais breakers, a gente está usando a mesma base de conhecimento para retenção dessas vulnerabilidades. Então, quando a gente tem ali uma vulnerabilidade aliada às políticas, controle, classificação, prazo e comunicação, a gente consegue ter mais facilmente para os times a comunicação de incidentes e de riscos. Tudo isso dentro das suas camadas, né? Então, como é que vai ser tratada uma vulnerabilidade até ela virar um incidente e até um incidente virar um risco? E muitas vezes até a própria vulnerabilidade já é um risco direto, dependendo da entrada que ela tem, né? Mas tudo isso está dentro e está sendo bastante gerenciada pelo Orange Team. a proposta é essa, é a gente ter esse círculo do Orange Team onde tudo se comunica, onde tudo é único e a gente tem um padrão comum para praticar toda essa gestão, tanto de vulnerabilidade, de incidentes e de riscos. Quer complementar alguma coisa, Citi? Não, perfeito. A integração, assim, acho que é a palavra-chave da gente fazer toda a ação de segurança dentro da empresa, né? Quanto mais integrado e comunicação clara estiver dentro das áreas de segurança com as outras áreas da empresa, acho que é o fundamento-chave para a gente obter o sucesso. Vou dar só uma visãozinha aqui rápida de... Vai lá. Sobre alguns aspectos do ASP Top 10, né? Não todos os aspectos, mas só para o pessoal ter uma noção de como é que se dá essa conscientização em relação à estratégia do atacante, né? Como é que é esse... A prática aí que a gente tem visto, né? Eu selecionei alguns... Eu selecionei quatro do Top 10, né? Que eu acho que são bem interessantes para a gente poder falar rapidinho aqui. Que a gente tem a parte de autenticação, né? Quebra de autenticação, a gente tem a parte de injeção, a gente tem a parte de erros de configuração e design seguro, né? Então, o que a gente poderia falar sobre isso daqui, né? São alguns erros que às vezes é uma implementação errada de um mecanismo, às vezes é uma sanitização ou uma forma de implementar uma query, alguma coisa que você não tenha tanta experiência ou não seguir uma boa prática do fabricante para implementar e isso aí vai se concretizar numa falha de segurança, né? A gente tem aqui, por exemplo, aqui o JWT, Algorithm Confusion, né? Você está deixando aberto aqui no código que você pode receber dois tipos de algoritmo. Na verdade, você só quer que um deles seja utilizado, entendeu? Então, se por acaso você conseguir obter a chave pública, nesse caso aqui, né? Se você conseguir obter a chave pública do site, do serviço que está sendo utilizado e você conseguir forçar que você quer usar o algoritmo HS365, ele não vai validar a chave e você vai conseguir emitir sempre um um JWT válido, entendeu? Então, veja bem, esse ataque ele só vai funcionar se você não conseguir proteger a chave pública ou a chave privada, entendeu? Então, se você não tiver expondo a chave ou ele não conseguir obter a chave em nenhum lugar, esse ataque não acontece. Mas você vê, né? Você precisa estar muito atento tanto na parte de design quanto na parte de codificação, né? Tem uma outra chave que você também faz para verificar a configuração em Angular, né? Que se você em Angular eu não acho que em JavaScript se você manda ele decodificar antes de validar, né? Então, você não está validando, você implementou de uma forma errada ele vai fazer da mesma forma só que ele não vai estar validando você vai achar que ele está funcionando mas ele vai estar só fazendo a decodificação e aí ele vai vai passar esse meio caminho então é uma forma errada de implementar no caso do Security Miss Configuration aqui, né? A fala de configuração das melhores práticas que o fabricante fornece então, tipo outro dia a gente encontrou uma aplicação com um ponto git exposto a gente estava rodando uma ferramenta em cima de um site e com esse git que estava lá a gente conseguiu fazer um dump de todo o git daquele serviço que estava exposto lá e dentro desse git tinha informações sensíveis de credenciais credenciais do banco tinha informação de backup você conseguia fazer bastante coisa ali entendeu? Então, tipo uma configuração que às vezes você deixou ali porque você precisava consumir ou você precisava fazer uma consulta rápida ou era para facilitar a tua vida você está expondo uma vulnerabilidade que vai levar a um defacement do site que vai levar a um vazamento de uma base de dados ou até mesmo de colocar informações fraudulentas dentro da base de dados entendeu? Plugins também mal configurados você tem às vezes plugins que podem estar vulneráveis não é só a aplicação que fica vulnerável o próprio plugin é descoberto alguma vulnerabilidade para ele e ele torna a sua aplicação insegura então verificar bem os plugins que você está utilizando se eles são recomendados ou não e sempre ficar fazendo essa verificação de forma rotineira porque hoje o que não é hoje o que está seguro amanhã pode não ser então não ter segurança 100% a injeção de SQL no caso ela pode resultar numa uma leitura ou gravação arbitrária de algum arquivo pode até levar uma execução de remota de código então RCE então ter bastante cuidado com queries SQL usar sempre queries parametrizadas poucas permissões de usuário para manipulação do banco de dados nesse caso template injection também elas podem levar você a executar alguns scripts no próprio lado do cliente ou no lado do servidor no lado do servidor é mais complicado no lado do cliente você pode estar utilizando uma campanha um site fraudulento que pode estar levando para ele um script ou pode estar executando funções dentro do próprio site através do template e executar alguns comandos também e parte de insecure design ali no caso quando você tem uma funcionalidade de não só essa mas eu estou citando essa aqui isso aqui foram todos casos de serviços que a gente pegou de um ano para cá então nesse caso do sentido design é tipo uma aplicação que ela recebe uploads de arquivos então validar muito bem como é que você está fazendo essa recepção tem que validar nos dois lados não é só validar no front tem que validar no back-end você pode fazer a manipulação em tempo de execução e aí você vê que o back-end não está validando aquele arquivo que você está enviando então você pode às vezes enviar uma dependendo do seu back-end você pode enviar uma imagem dentro dessa imagem você vai inserir um payload nela onde você vai carregar uma shell reverso que você vai ter acesso ao ambiente do servidor então aí estando ali dentro é questão de tempo para a aplicação cair e você vazar informações de obter dados sensíveis daquele ambiente então são coisas que a gente tenta passar no dia a dia com o pessoal do IELO e nos CTF a gente faz um bate-papo no final explicando os desafios contando como é que foi como é que a gente pensou naquilo e a gente é bacana quando o desenvolvedor ele conta com a gente como é que ele pensou naquilo então é bacana porque às vezes eles pensam diferente e resolvem de forma diferente e não tem problema nenhum isso é bacana então e essa troca eu trouxe mais algumas coisas mas a gente já está em cima da hora mas aqui é só um número de dependências identificadas nesse curto espaço que a gente está fazendo o piloto desse novo processo vocês vejam como já já rendeu bons frutos a gente tem um alto número de dependências identificadas e no próximo a gente tem já um alto número de secrets também do secret scanning pode mandar aí o Cid então isso já já mostra um período que a gente está medindo o quanto nesse nesse início a gente já pegou um monte de secrets e depois o quanto isso já acabou disseminando de conhecimento e de práticas e pararam a gente parou de ter essa exposição de secrets nos códigos isso já é um bom resultado aí de um exemplo de como tudo isso funciona e evita incidentes em produção é isso gente o quanto mais cedo possível segurança tem que ser first e para cima dever de todos contribuir com a segurança da empresa né gente a gente está todo mundo no mesmo time a empresa é uma só sempre cabeça de dono pensando como a empresa para trazer sempre a maturidade em primeiro lugar e segurança para nossos clientes e nossos ZUPs obrigado pela pela audiência de vocês se quiser saber um pouco mais da ZUPs siga a gente nas redes sociais tem lá o arroba ZUPinovesco nas principais redes sociais também temos canais no Spotify temos a nossa área no GitHub que é o ZUPiIT e no YouTube arroba ZUPi e no tchau e no tchau 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 tchau